O mais Jesus é bom O mais Jesus é bom, ele é bom demais Ele é o primeiro, é Deus verdadeiro, é frito da paz Cura o doente, usa satanás E no mandarecado, ele mesmo vai Ele é poderoso e maravilhoso, ele é bom demais Ele é poderoso e maravilhoso, ele é bom demais O mais Jesus é bom, ele é bom demais Ele é o primeiro, é Deus verdadeiro, é frito da paz O mais Jesus é bom, ele é bom demais Ele é o primeiro, é Deus verdadeiro, é frito da paz E é Deus de justiça, e não olha pra trás E lá numa fornalha, sabotei rapaz Ele é poderoso e maravilhoso, ele é bom demais Ele é poderoso e maravilhoso, ele é bom demais O mais Jesus é bom, ele é bom demais O mais Jesus é bom, ele é bom demais Ele é o primeiro, é Deus verdadeiro, é frito da paz O mais Jesus é bom, ele é o primeiro, é Deus verdadeiro, é frito da paz E cura o doente, usa satanás E no mandarecado, ele mesmo vai O mais Jesus é bom, ele é o primeiro, é Deus verdadeiro, é frito da paz O mais Jesus é bom, ele é o primeiro, é Deus verdadeiro, é frito da paz É Deus de justiça, e não olha pra trás E lá numa fornalha, sabotei rapaz Ele é poderoso e maravilhoso, ele é bom demais Ele é poderoso e maravilhoso, ele é bom demais Ele é poderoso e maravilhoso, ele é bom demais